Na sessão desta quarta-feira, dia 25 de outubro, o deputado Carlos Humberto utilizou a tribuna para falar sobre o veto parcial do presidente Lula à proposta do Congresso para o marco temporal. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é um tanto quanto descabida. Prova disso é que provocou no seio da sociedade brasileira uma movimentação que levou o Congresso Nacional, de maneira célere, a resolver a questão, pacificando mais uma vez o tema através de uma legislação. Pois bem, o que faz o chefe do Executivo Nacional? Ele veta parcialmente a lei, descaracterizando aquilo que o Legislativo Nacional tornou legal dessa provocação feita da sociedade brasileira. Essa é só uma medida que soma-se a outras medidas que estão trazendo instabilidade na sociedade brasileira e catarinense. O decreto estadual que proíbe o uso da linguagem neutra em ambientes institucionais e por figuras públicas foi tema de manifestação pela deputada Ana Campagnolo. Em junho do ano passado, o governador apresentou, assinou o decreto 1329, em junho de 2021. E esse decreto diz muito claramente que instituições de ensino e órgãos ligados à administração pública estão proibidos de fazer uso de flexão de gênero e número que não sejam de acordo com a língua portuguesa na norma culta, inclusive nos ambientes formais de ensino. Tem um partido político, tentem adivinhar qual, entrou com uma ação direta de constitucionalidade em 1925 para tentar derrubar esse decreto. Quem pensou que é o PT, acertou. Quem disse pessoal, quase acertou, mas também é do mesmo time. Então, a PGR se manifestou a favor dessa ação contra o decreto, mas a AGU se manifestou a favor do decreto. E o relator deste imbróglio jurídico, que foi o ministro Nunes Marques, relatou a favor da manutenção do decreto. Ou seja, este decreto do governador Moisés, 1329 de 2021, ele está vigente. Você, pai, mãe, responsável, vovó, tutor, não importa. Que estiver observando esse tipo de conduta dentro da sala de aula, você deve denunciar. A qualidade do ensino superior e da educação básica brasileira pautou o pronunciamento da deputada Luciane Carminati. Ela destacou as eleições de diretores nas instituições de ensino estaduais. Primeira coisa, gestão democrática da educação. Por que é que tem eleição de diretores? Porque antes de ter, era um caos. Era deputado que indicava diretor, era prefeito, era vereador. O último critério era o técnico de qualidade. Agora, nós temos um decreto que faz eleição de diretores no dia que a escola está fechada. No domingo. No domingo, todo mundo vai para a escola votar. Pelo amor de Deus, das 8 da manhã às 5 da tarde. Pergunte se alguém quer ir para a escola no domingo. Nós esperamos que o Tribunal de Contas e o Ministério Público possam agir para respeitar a democracia nas escolas. O deputado Gessé Lopes defendeu que os diretores das escolas públicas devem ser indicados pela Secretaria de Estado da Educação. A direção, ela é uma extensão da Secretaria de Estado. Então, o diretor tem que estar alinhado com a Secretaria de Educação do Estado, para que as coisas aconteçam de acordo com o interesse do governador que foi eleito para gerir os hospitais, o SUS, para gerir, inclusive as escolas que democracia é essa, que não tem uma eleição com mais de 50% dos votantes participando, num domingo, que é a eleição de governador, de deputado, dia de eleição do presidente, que é tradicional o dia de votação no domingo. O deputado Oscar Gutz utilizou a tribuna para falar de uma moção de aplauso de sua autoria, congratulando a Fazenda Seregate, no município de Pouso Redondo. A empresa familiar conquistou dois títulos na Expo Inter 2023. A Fazenda Seregate é um orgulho para o Estado de Santa Catarina, nos deu destaque internacional, visto que a Expo Inter é a maior feira de exposição de animais da América Latina. Então, vocês estão de parabéns. O deputado Sargento Lima cobrou a inclusão de melhorias para o trecho norte da BR-101 no processo de repactuação do contrato entre a ANTT e a concessionária da rodovia. Nós somos o único trecho dessa rodovia no Estado de Santa Catarina que tem um pedágio na entrada e outro na saída. Ou seja, toda a matéria-prima que entra na nossa cidade, toda a carga que entra na cidade paga e toda a carga e todo o material pronto que sai da indústria paga para sair. Segundo dados da própria FACISC, em 2026 nós teremos 14 caminhões por minuto transitando na rodovia 101 dentro da área urbana de Joinville. Ou seja, esse inferno que é passar por Balneário Camboriú, por Itajaí, será elevado à quinta potência quando passar por Joinville. O nosso trânsito urbano exige hoje que haja uma marginal no entorno da BR-101 no perímetro urbano de Joinville ou irá comprometer o trânsito dentro da cidade. A deputada Vanessa da Rosa falou sobre um projeto de lei de autoria dela que cria vagas afirmativas em todos os concursos do Estado. Os nossos negros e negras e pardos já ficaram relegados da oportunidade de fazer um concurso público por muitos anos. Seja por conta da nossa famigerada escravidão, que não nos permitiu estudar e, consequentemente, a gente continua vendo índices bem ruins da população negra de acesso à educação. Eu estudei durante todo o meu mestrado a inserção de mulheres negras da educação e da saúde no concurso público e a maior dificuldade que essas mulheres apresentavam era a de entrar a partir do concurso. Viviam na precariedade dependendo dos editais de ACTs. Aproveito a oportunidade para protocolar, então, o PL 424, que dispõe sobre estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. Isso já vem acontecendo no país inteiro. Santa Catarina não pode ficar de fora e nem retrocedendo nesse sentido. É uma lei federal que precisa ser cumprida. A competitividade e o crescimento da economia catarinense por meio da cultura da inovação foram destaque na fala do deputado Jair Mioto. O parlamentar ressaltou a importância de pautas como a internet rural e a ampliação do sinal 5G no Estado. Enquanto o Brasil cresceu 5,4%, Santa Catarina cresceu 21,78%. Nós temos 1,3 milhão de pessoas a mais no nosso Estado nos últimos 12 anos. Então, nós precisamos, com a tecnologia, aliados à tecnologia, nós precisamos atualizar o nosso setor de saúde, de educação, a nossa economia, nossas rodovias. E tudo isso, senhores deputados, senhoras deputadas, passa pela tecnologia. A aprovação da Lei Orgânica das Polícias Civis pautou o pronunciamento do deputado delegado Egídio Ferrari. O parlamentar defendeu que a legislação é um marco para a conquista dos direitos previdenciários da categoria. Enaltecer aqui a luta, veja, de 35 anos pelas entidades de classe para a regulamentação desta matéria e mais de 21 anos de tramitação no Congresso Nacional. Essa lei resgata principalmente os direitos previdenciários dos policiais civis catarinenses, que foram ceifados há dois anos, trazendo tranquilidade para esses guerreiros e guerreiras que saem todo dia de casa para trabalhar, deputado Napoleão Bernardes, e não sabem se vão voltar para suas famílias. Agora eu rogo ao nosso governador, Jorginho Melo, e também o apoio irrestrito dos deputados e deputadas aqui desta casa para que Santa Catarina faça adequação o mais rápido possível da lei federal, trazendo, resgatando a dignidade dos policiais civis e principalmente para que o nosso estado permaneça o mais seguro do Brasil. O deputado Pedrão Silvestre ocupou a tribuna para falar da importância da permanência de equipes de pronto-atendimento perto das pontes que ligam a ilha de Santa Catarina ao continente em Florianópolis. Nós protocolamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto que institui a obrigatoriedade de permanência, de efetivo de pronto-atendimento, ambulância, bem como guarnição e guincho em uma das sedes da polícia que ficam na cabeceira das pontes, tanto o insular como o continental. Isso por quê, senhores e senhoras? Quando se tem um acidente com uma vítima, se a ambulância está localizada naquele espaço, o atendimento vai chegar em segundos. Hoje leva minutos. Entre segundos e minutos você salva uma vida. Um guincho a pronto-atendimento na cabeceira da ponte significa que os veículos que colidiram ou que quebraram vão ser retirados rapidamente. Uma guarnição, um efetivo, giroflex ligado, os policiais preparados e prontos para pronto dar a resposta significa muito mais do que a sensação de segurança. Significa a polícia presente na hora que ela deve estar. O deputado Edilson Massoco foi o último a se pronunciar. O parlamentar usou a tribuna para tranquilizar a comunidade de Ipumirim e outros municípios que receberam a notícia de que escolas de comunidades rurais seriam fechadas. Conversamos com o secretário Simadão, com a nossa secretária adjunta Patrícia, e que nos assegurou que nenhuma mudança iria acontecer, não só na cidade de Ipumirim, bem como em toda a coordenadoria, aonde é coordenada pela coordenadora Sandra, e essas informações foram repassadas para a sociedade. O prefeito Refate fez um ofício, inclusive com a sua assinatura digital, informando toda a sociedade que não haveria nenhuma mudança. Mas mesmo assim, ocorreu várias situações, e eu respeito todas as autoridades, comunidade, pessoas em geral, mas lamento quando há no meio de tudo isso a chamada politicagem. Não se faz politicagem, principalmente da educação com crianças, com famílias.